Bairro, vamos ver o sol, sol aqui é causticante realmente. Agora tem uma coisa interessante, você pode ver o asfalto aqui, uma beleza, viu? O asfalto, uma beleza. Agora, essa outra rua aqui, vejam a diferença, olha aqui, água parada, viu? Situação complicada, não tem calçamento, não tem nada. E a gente vai conversar aqui com as pessoas que reclamam uma providência por parte do poder público. Essa rua aqui, a Coteco está desse jeito? Lá está há mais de 15 anos, o conjunto tem mais de 15 anos que foi entregue. E o começo do conjunto é aqui, e o calçamento está sendo feito lá da quadra 20, 18, e não dá para entender por quê. O prefeito Andor, que está com 60 dias, nós mostramos uma licitação para ele, ele mais presidente da SDU Sul, ele pelo menos disse que com 10 dias começava o calçamento. E está desse jeito aqui. É lama, é poeira, fizeram aquele outro lá, pararam lá na esquina e disseram que o continuo ia até hoje. E a gente espera a providência do prefeito, do presidente da SDU Sul, que prometeu que o BRD nunca veio. A rua aqui é rua? Raimundo Porfírio de Farias. E aqui você vê, essa rua é a continuação da avenida. Falta em torno de uns 250 metros, mais ou menos, né, Cleio? Para concluir, mas até hoje... Bem, aqui a poeira é muito grande, né? Com certeza. Poeira, lama, como vocês estão presenciando aqui, a rua é praticamente intrafegável, né? Veículos aqui têm dificuldade para passar nessa rua devido à grande quantidade de buracos e lama. Infelizmente, é inaceitável desse jeito, dessa maneira como está. Ok, deixa eu falar aqui com esse senhor aqui. Meu amigo, o senhor cria galinha, eu estou vendo aqui um bocado de galinha bonita. Você não tem medo de morrer de gogo, não, por causa dessa água rea suja? O medo é que a gente tem, mas a gente não pode fazer nada. Não é nem a galinha. Se ele diz que tem um bocado de dengue, eu estou na rua. Se dentro de casa tem, na rua também fica. Ok, está aí a manifestação popular aqui na mais ouvida TV do Piauí. A boa imagem, mostrando essa péssima imagem aqui no Jornal do Piauí. Fica aí o nosso recado e a certeza de que alguma coisa pode ser feita. Porque essa rua há muito tempo que está abandonada.